Música Estas imagens de adultos e crianças agonizando após um possível ataque por armas químicas na Síria chocaram o mundo. Para o governo dos Estados Unidos, o país do Oriente Médio ultrapassou a linha vermelha. Mais uma vez, Oriente e Ocidente estão prestes a iniciar uma guerra. Sangue que já tem sido derramado há dois anos no território sírio, entre opositores e grupos leais ao presidente Bashar al-Assad. E que provocou a fuga de dois milhões de pessoas. Um número assustador, que compreende 10% da população. Para a Organização das Nações Unidas, a crise humanitária na Síria é a pior tragédia do século XXI. O país que faz fronteira com a Turquia, Líbano, Iraque, Jordânia e Israel tem um território menor do que o do Paraná. E é um barril de pólvora, repleto de revoltas étnicas e religiosas. Um povo insatisfeito com denúncias de corrupção e com as condições socioeconômicas. Desde o golpe de Estado comandado por Rafes al-Assad em 1970 até hoje, a polícia do governo reprime com mão de ferro qualquer tipo de manifestação. Em 2000, uma rebelião da comunidade drusa foi sufocada. Quatro anos mais tarde, foi a vez dos curdos serem castigados. Mas a chamada Primavera Árabe explodiu em protestos pelo país. Insurgentes criaram o Exército Livre da Síria e tentam tirar Bashar al-Assad do poder. A Revolução Popular deu espaço para grupos armados, ligados à rede Al-Qaeda. Por outro lado, o grupo extremista libanês Hezbollah se uniu à Assad e os conflitos se tornaram mais intensos. Mais de 100 mil pessoas já morreram. Os conflitos fizeram a economia na Síria encolher. O número de desempregados nunca foi tão alto. E o valor da moeda chegou a níveis baixíssimos. O presidente Síria tem afirmado que o combate é contra os terroristas. Já o presidente Barack Obama quer fazer uma intervenção militar, atacando a Síria com mísseis, mas sem utilizar tropas. A Síria é a rota marítima no transporte de petróleo para o mundo. Além disso, está no meio de uma das maiores reservas de gás do planeta. Um grande projeto entre Irã, Iraque e Síria prevê a construção do maior gasoduto do Oriente Médio sob o Mediterrâneo. Boa noite. Para falar sobre os desdobramentos dos conflitos na Síria, o Canal Livre recebe a psicanalista Claude Fad Rajar. Ela é síria e autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão. O nosso outro convidado é o jornalista Jaime Spitschkowski. Ele foi editor internacional do jornal Folha de São Paulo. Trabalhou como correspondente em Moscou e Pequim. Escreve para a revista Morachá da Comunidade Judaica Brasileira. Participam também do programa desta noite os jornalistas Fernando Mitri e Boris Casoy. Boa noite, bem-vindos. Eu abro com uma pergunta para os dois. Na opinião de vocês, essa intervenção iminente se justifica moral e politicamente ou não? A senhora começa, por favor. Boa noite, senhoras e senhores. Eu realmente agradeço essa pergunta porque, na minha opinião, não se justifica nem moral e nem politicamente quando há aliança clara entre Estados Unidos e Jabhat al-Nusra introduzida na Síria para destruir a Síria. Não a Síria que o VT mostrou, mas a Síria laica, a Síria independente, a Síria segura, a Síria que tinha condições de saúde, de higiene, estudo grátis, totalmente grátis. A Síria segura que eu faria questão de morar lá se pudesse e era esse o meu projeto de vida sem mais. Portanto, não se justifica e não se justifica pela linha vermelha. Essa linha vermelha não foi interceptada pelo Bachar Lássaro. Jaime? Bom, boa noite. Queria agradecer o convite e dizer que, do ponto de vista de uma análise geopolítica, é evidente que a utilização de armas químicas por qualquer um dos lados muda muito o quadro e torna o conflito ainda mais dramático. Como a matéria colocou no início, nós estamos diante de uma crise humanitária sem precedentes no século XXI. São mais de 100 mil mortos em dois anos. A comunidade internacional, ao longo do século XX, testemunhou diversos genocídios e testemunhou genocídios em muitos dos quais ela se manteve absolutamente passiva. Posso falar de Ruang, em 94, posso falar até mesmo do Holocausto. E nós estamos diante de mais um capítulo em que a comunidade internacional está diante de um desafio, está diante de um dilema. Ela não pode assistir de braços cruzados que, repito, 100 mil pessoas sejam mortas numa guerra civil ao longo de dois anos, que armas químicas sejam utilizadas, o que abre um precedente enorme para a utilização de armas de destruição em massa naquela região. E a gente fica absolutamente preocupado com a perspectiva de que haja uso de armas de destruição em massa naquela região, por qualquer um dos lados. Mas a senhora discorda, evidentemente, da denúncia. Eu só discordo, Fernando, mas eu vou mais longe. Eu diria que a questão ali não são as armas químicas que o Bashar al-Assad tenha ou venha usar, porque não usou, mas as armas químicas que entraram pela fronteira da Turquia e que foi delatado e foi relatado. As armas químicas pegas com Jabez al-Nusra na fronteira turca e que a Rússia mostrou e toda a imprensa internacional mostrou. As armas químicas não foram usadas por Bashar al-Assad. Na verdade, o grande medo e o grande desafio ali é porque Israel está do lado. Eu me pergunto se as armas usadas por Israel para atacar a Síria durante três vezes, durante este ano, e que corajosamente Bashar al-Assad não revidou, porque teria feito, sim, aí um grande escrago na região, e ele poderia ter revidado. Essas armas foram nucleares, senhores, nucleares. E isso foi delatado para a ONU, foi relatado para a ONU e está se pedindo a investigação. As armas químicas não são essa linha vermelha. Eu queria até fazer uma pergunta relacionada com isso. Israel, como é que Israel vê a perspectiva da mudança do governo na Síria? Eu me pergunto se Israel está à vontade com essas forças rebeldes que estão lá tentando tomar o poder. Eu imagino o que Israel deve pensar de um provável governo, de um possível governo dominado por radicais islâmicos e mais a Al-Qaeda por perto. Eu não sei se o Bashar al-Assad não é melhor do que o que vem depois. A pergunta, Mitri, é absolutamente pertinente e coloca Israel mais uma vez num dilema geopolítico e numa situação extremamente difícil. Porque, por um lado, claro que existe a perspectiva dos radicais ligados à Al-Qaeda chegarem ao poder em Damasco. Isso é inquestionável, isso é inegável. Ao mesmo tempo, ao contrário do que a Claude falou, eu não vejo a Síria exatamente como um Estado independente. A Síria faz parte de uma aliança que une Irã, Síria e Hezbollah. Aliás, acho também curioso que quem defende o regime sírio fala num regime laico. Só que esse regime laico, curiosamente, os dois maiores aliados são fundamentalistas muçulmanos, de linhagem chiíta, ou seja, o governo iraniano e o Hezbollah. A própria reportagem que iniciou o nosso debate diz que o Hezbollah está lutando ao lado de tropas de Bashar al-Assad. Mas internamente pode-se falar num governo laico, porque os alauítas não são propriamente uma militância religiosa no poder. É, mas eu concordo, mas se você pegar o artigo número 3 da Constituição Síria, ela determina que o presidente tem que ser muçulmano. Sunita. Não, mas sunita. Agora tiraram. Tiraram. Por permitir que os alauítas chegassem ao poder. Não é um regime teocrático? Não é. Mas também é um regime que se resume, na verdade, a um Estado, na minha percepção, a um Estado policial. A um Estado que tem o poder concentrado nas mãos de uma minoria e de parte de uma minoria, que são os alauítas, e que governa o país com mão de ferro há 40 anos. É uma dinastia. O pai, Rafezal Assad, deu um golpe de Estado em 1970, ele falece em 2000 e o poder passa para as mãos dos filhos. E é uma ditadura. Doutora, a senhora fez uma análise onde a senhora começa com ataques de Israel e com supostas intenções de destruição da Síria. Só que tem um fato que o Jair coloca, que é a própria presença do presidente Assad, ditador, e de uma rebelião popular, que, na real, a senhora não vai dizer que essa foi uma rebelião provocada por outro país. Havia uma grande insatisfação que se manifestou mais ou menos dentro do quadro da Primavera Árabe. Boris, eu te admiro muito na televisão. Eu adoro que você me instiga, assim, a resposta. Mas vamos lá. O que realmente aconteceu na Síria foi um aproveitamento daquilo que se chama uma Primavera Árabe. A Primavera Árabe vai acontecer exatamente quando os países da América do Sul, eles vão aproveitar. E Lula, América do Sul, Brasil... Mas quem aproveitou na Síria? Calma, calma, calma que eu vou chegar lá. O que acontece foi, acontece um fato em Tunes, se vai na rua. Acontece um fato que se copia, porque isso aqui foi um dominó, um efeito dominó. Tunes, acontece, Alcárcia e Mula. Mas tudo isso é muito bem orquestrado. Aqui eu tenho um texto, se eu gostaria até de passar para vocês, como é que se faz uma revolução, senhores? Como é que eu faço com que os intelectuais, os pensadores, as tosse externas e internas, elas façam... Como é que eu fabrico uma revolução? Isso está escrito aqui. Eu não é uma análise... Que texto é, doutora Cruz? De quem? É o David Rora. Doutora, não havia nenhum caldo de cultura, quer dizer... Querido, posso terminar a minha resposta? A Síria era uma comunidade feliz, o povo vivia muito feliz. Eu diria que sim. Eu diria... E eu fui 33 vezes à Síria, tenho casa na Síria, tenho parentes na Síria, e hoje os meus parentes, senhor, estão todos eles, cada um no lugar. A minha tia de Alepo está cercada pelos rebeldes de Jabhat Nusra, que ela não compreende o que eles falam, porque eles não são sírios, eles não são rebeldes sírios. Eles são rebeldes do Jabhat Nusra e não falam árabe. Se falam árabe, falam árabe que nós não compreendemos, porque não é um árabe da Síria, eles vieram todos de fora. Eles te dizem, literalmente, elas são minhas primas, 1% dos revoltosos não são sírios. Nós, tudo que nós temos ainda... Teve um período, sim, que houve uma maioria de mais ou menos 10%, que foi com o tempo voltando e se reestruturando junto com a sociedade síria. Você teve uma destruição da Síria do mesmo jeito que você teve a destruição do Iraque e do mesmo jeito que você destruiu a Líbia. E essa é uma programação mundial feita pelo grupo Bildenberg e por outros grupos que querem, sim, o domínio mundial. Senhores, nós não estamos brincando, nós estamos falando de coisa séria. Destruir um país, fazer com que 4 milhões de abicantes saiam de suas casas, que as crianças morram, que as mulheres sejam rasgadas das suas barrigas e tiradas fetos e penduradas, isso daí só foi feito por quem? Por Rafa Zassá. Não, senhor, pelos bárbaros que ele introduziu na Síria, pela Jabhat Nusra que ele introduziu na Síria, pelos bárbaros que entraram lá dentro. Por que Rafa Zassá, quando defende o seu país com o seu próprio exército, eu te digo mais, nossos soldados saíram às ruas agora, quando nós tivermos as passeatas, quando as pessoas foram... Mas a senhora santifica um ditador sanguinário. Querido, não é sanguinário, você conheceu ele aqui? Eu assisti o homem. Aliás, nós vamos já mostrar essa entrevista. Exatamente, esse senhor não é sanguinário, esse senhor tratou a Síria como nunca ninguém tratou, ele fez a reforma política da Síria. Mas que reforma? A reforma, a política feita durante a guerra, Boris. Não sei se você sabe que isso é muito difícil. E tem eleições livres, não tem liberdade de expressão, não tem nenhum tipo de... Claro que não tem. Quem te disse? Nos últimos 10 anos, nós tínhamos dois bancos funcionando na Síria quando morreu o pai dele. Nós tínhamos mais de 30 bancos. Bancos? Bancos. E o que isso representa? Representa a liberdade econômica. Você não pode ter uma liberdade civil se você não tem uma liberdade econômica. Estava em processo. O problema é que o processo vinha, mas ele já tinha uma cadeia econômica que... Ele não cumpriu as promessas. Na entrevista que ele nos deu, ele tinha anunciado uma abertura política. Aliás, eu vou... Que era 2010, 2010, seis meses depois, começou a Revolução, sete, oito meses depois. Daquela... Foi 30 de junho de 2010. Mas, ô Panuz, a professora... A doutora precisa explicar depois esse grupo que, segundo ela, organizou essa invasão da Síria. Esse grupo, na verdade, é um grupo que está... É a oposição síria no exterior, paga pelos Estados Unidos, paga pela Inglaterra, paga por parte da Holanda, porque o dinheiro não vem de um lado só, vem por vários caminhos, pelo CFR americano, eles pagam uma oposição no exterior que alimenta uma oposição dentro da Síria. Existia? Não estou dizendo que eles viviam. Eu mesma sou opositora, se você quiser me considerar assim. Eu sou de um partido político que hoje está na reconstrução nacional, que é o Partido Social Sírio, e que é uma oposição. O Ali Haidar é o presidente desse partido e é um ministro na Síria. Nós somos oposição, sim, mas uma oposição limpa, branca, sem armas. Nesse caso é uma colisão, né? Nesse caso é uma colisão. Já que falamos... Agora é uma colisão. Eu vou interromper a senhora só um segundinho, nós vamos poder brigar durante mais quase uma hora. Porque nessa entrevista que vocês falam, essa entrevista aconteceu em 2010, o presidente da Síria, Bachar Al-Assad, concedeu essa entrevista exclusiva aqui para o Canal Livre, e nessa entrevista ele afirmou que não apoia organizações, mas causas, como por exemplo a causa da Palestina. Nessa época, Bachar Al-Assad mostrou simpatia pelas intenções do presidente americano Barack Obama, mas ele culpou as instituições americanas pela falta de aproximação entre os dois países. E nós vamos ver agora o trecho dessa entrevista. E aí? E aí? E aí? Um exemplo de trabalho para esse assunto, o presidente Obama foi um amigo para entrar em Súria na área de desenvolvimento das relações. Ele foi feita o Congresso contra esse amigo. Esse é um exemplo simples, há um exemplo. Hamaes trabalhou em torno de aradio de lupinante, Hamaes trabalhou em torno de aradio de lupinante, e, por isso, nós vamos lidar com essas estrelas. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Al-Assad, contra uma cidade em que morreram milhares de pessoas. E a famosa Mahabharat. Mahabharat. Mahabharat, a polícia, eu peço perdão pelo meu árabe pouco correto. Mas a Síria é famosa pelo seu estado policial. E sem dúvida nenhuma, não há ali nenhum elemento democrático. E é curioso também que a Primavera Árabe coloca uma questão muito interessante, que é, em xeque, a narrativa que sempre prevaleceu no mundo árabe nas últimas décadas. Que a grande tragédia do mundo árabe foi a criação do Estado de Israel em 1948. Essa Primavera Árabe, e aí eu me permito dizer o seguinte, quais são os ingredientes para você ter uma revolução? Bom, se você tiver a maior taxa de desemprego jovem do mundo, o mundo árabe tem uma taxa de desemprego jovem de 26%, a média mundial é 13%. O desemprego feminino no mundo árabe é de 75%. Então, se você juntar desemprego, urbanização, revolução tecnológica, isso é igual à Primavera Árabe. Ou seja, por que as populações árabes também não sairiam às ruas para pedir essas modificações que acontecem em todos os cantos do planeta? Já me desculpe, mas a doutora, ela leva em conta a interferência externa de apoio a essas forças que começaram, digamos, espontaneamente a reagir contra o governo. Ok, mas a pergunta é qual é a origem do processo, Mitter? O processo, a meu ver, começa espontaneamente e como um processo histórico e inevitável. Mas depois ele é fortalecido pelas forças históricas. Claro, nós estamos ainda mais no cenário internacional. Sem dúvida. É inevitável o que há. Claro que há presença de forças históricas. Sem dúvida. E aí, eu quero querer... Ah, interesses enormes. Isso não há dúvida. Mas eu entendo. Depois da rudização do conflito, entram, se materializam as interferências da Arábia Saudita. Móris, eu estive na Síria em 2008. Em 2008, eu fui convidada por um partido que estava se formando na Síria, na clandestinidade ou não, e ia fazer parte desse partido. Eu fui visitar Hama, citada aqui. Foi um reduto sunita, atualmente. Eu sou uma mulher cristã. Fui levada por uma pessoa sunita que eu conheci, que era um negociante. Fiz uma... E eu acho que naquele momento eles me viam, na verdade, ainda como opositora ao regime. E, na verdade, eu sempre tive muita paixão pela Síria. E eu tinha, pela minha paixão pela Síria, a minha crítica. Porque quando você gosta, você também vê defeitos e você também pode criticar. E eu queria o melhor para a Síria. E eu podia... Me dava esse direito de fazer as minhas críticas. E eu fazia as críticas em alto e bom tom e nunca fui reprimida, Bóris. Durante... Na Síria e, muitas vezes, na televisão Síria. A senhora considera o governo Síria um governo corrupto? Eu considero que parte da... Em torno do governo é corrupta, sim. Como nós temos corrupção no Brasil, como nós temos corrupção em todas as partes do mundo, inclusive em Israel, nós temos, sim, na Síria, corrupção. E se não fosse a corrupção, Mimitri, nós não teríamos a entrada de armas que ficaram estocadas dentro dos funes, por debaixo da terra. Porque quando foram se construindo os hotéis e as coisas maravilhosas que Catar e Arábia Saudita construíram na Síria, por debaixo tinha túneis cheios de armas, que passavam carros, blindados. E não se sabe como que a Síria... E este monstro que você escreve, Bóris, que você diz que é um Estado policial, se realmente era um Estado policial, ele teria visto isso. Eu só posso justificar isso pela corrupção. Se não, nós não teríamos as armas a entrar do jeito que entraram. Entraram, sim, e pela corrupção. O fato de ter corrupção não justifica a destruição do país, de suas instituições. E eles não destruíram as instituições sírias. Isso segurou... O que segurou a Síria foi o seu exército e suas instituições. E seu povo que ama a sua terra. Se existe alguma coisa que diferencia, por exemplo, a Síria, da guerra civil libanesa, foi que quando se pergunta para um sírio, você é sunita, a lauita ou xirita, ele vai te dizer, eu sou sírio. Ele não vai dizer, eu sou sunita. Você está insinuando que os libanesos não são patriotas como sírios? Não estou insinuando, senhor. Eu também sou libanesa. Também amo o Líbano. O problema é outro. Eu estou dizendo que a primeira coisa que caiu no Líbano foi o seu exército. O exército na Síria em dois anos e meio não caiu. Se não caiu, foi graças ao apoio popular que o Bachar tem. Se ele tem tanto apoio popular, por que nunca se ouviu falar em eleições livres? Simplesmente porque talvez naquela região se pense diferente do que se pensa no Ocidente. Mas isso é uma desculpa. Não, senhor. Eu não acho que é uma desculpa. Eu não acho que eu devo estar colocando a democracia que eu acredito bipartidária que nós temos no Brasil e a democracia bipartidária que nós temos nos Estados Unidos como modelo a ser seguido pelo mundo. Não precisa ser seguido. Mas eu não entendo assim. Mas não precisa ser um ditador. Veja só, se ele era um ditador, ele é um ditador que fazia feliz o seu povo. Muito mais infeliz sai esse povo hoje, depois da interferência de Jabhat al-Nusra, que considerada da Al-Qaeda e contra os Estados Unidos e colocada na lista negra dos Estados Unidos, hoje ela se alia junto com os Estados Unidos para um ataque. Exatamente o que eu ia perguntar ao Jair. Como é que você vê isso? Esse grupo rebelde que está infestado de Al-Qaeda, de radicais islâmicos, com apoio dos Estados Unidos? Bom, esse é mais um dos paradoxos que os Estados Unidos têm de enfrentar. Ou seja, como ao mesmo tempo enfraquecer o grande inimigo estratégico dos Estados Unidos na região, que é o Irã. Nós não podemos esquecer, gente, que toda essa crise tem também um pano de fundo chamado a questão nuclear iraniana. Claro, e é a grande preocupação de Israel. E esse é o grande tema também geopolítico do ano. E a questão petrolífera também. E a questão petrolífera. Antes de falar sobre o pano de fundo, eu gostaria de trazer para a discussão aqui um outro assunto, que é sobre a legitimidade dessas acusações sobre o uso ou não de armas químicas, quem foi que usou as armas químicas, quais são os indícios na opinião de vocês. O jornalista Zevig Welder acredita que o ataque por armas químicas na Síria não partiu de uma decisão unilateral. Vamos ver o que ele pensa. Em primeiro lugar, é preciso considerar que lançar gás venenoso não é tão simples como lançar gás lacrimogênio ou bala de borracha, como a gente tem visto por aí. Em primeiro lugar, a preparação do gás venenoso é demorada, é complexa e requer alguns dias. Inclusive, diz-se que o Serviço Secreto de Israel detectou a preparação desse gás venenoso e até avisou os Estados Unidos. Provavelmente, nessas linhas cruzadas, isso foi parar em alguma gaveta de algum lugar que ninguém sabe, perdeu-se por aí. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito pouco provável que um capitão, um coronel, um general que seja, tenha dado ordem para espalhar gás venenoso. Isso tem que vir do mais alto escalão. E, nesse caso, o mais alto escalão é o Assad, é o Bashir Assad. Ele é o mais alto escalão. Acontece que, na circunstância atual, ele é tão pressionado pela Rússia e pelo Irã, que ele dificilmente tomaria esta iniciativa, se não tivesse o aval da Rússia e do Irã. E, outro dia, uma declaração do próprio Bashir me chamou muita atenção, ele dizendo que iria até o fim, mesmo que isso provocasse, uma terceira guerra mundial. Essa alusão à terceira guerra mundial é uma alusão clara à interferência da Rússia no que está acontecendo, no momento, na crise da Síria. Então, não resta dúvida nenhuma de que houve um conluio de altíssimos escalões no espraiamento desse gás venenoso. E isso coloca a Rússia, de novo, com um pé importante, com uma interferência importante, no Oriente Médio. Algo que não acontecia nos últimos 20 anos. Doutora Clote, queria conversar. Ele não tomaria jamais essa decisão neste alto escalão. E ele não precisa da Rússia e do Irã como apoiadores ou não para essa questão, porque ele não mataria o seu povo. Vejam, senhores, nós estamos falando de armas químicas. Essas armas químicas foram, na minha opinião, se vocês querem saber, foram feitas por um terceiro elemento. Não foram os rebeldes sírios sírios, não foram sírios sírios do governo, foi um terceiro elemento. Que pode aí estar o Mossad, pode estar aí o Jabhat al-Nusra, pode estar aí o pentágono americano, pode estar aí quem vocês quiserem. Um terceiro elemento e não um segundo elemento. Porque nós temos dois elementos, nós vamos considerar que nós temos rebeldes sírios de um lado, sírios, não do Jabhat al-Nusra. E temos o governo sírio com seus soldados, defendendo o seu governo, defendendo o seu povo, porque é o povo da Síria que chama eles. Quem chama os soldados do Bashar al-Nusra é o governo. Acabou de ter um ataque agora, neste momento, não tem dez dias, no Krak Tchevalier, quem conhece a região sabe, que é uma região totalmente de cristãos. Morreram 35 cristãos massacrados pelos rebeldes da frente al-Nusra que estavam dentro do Krak Tchevalier. Desceram e metralharam eles. Desceram de lá de cima e metralharam eles. Isso não foi com gás, foi com metralhadoras. Cristãos, por que introduzir? Ontem, ontem, eles entraram em Malula e simplesmente ataram, pegaram as suas... E começaram a metralhar todo mundo dentro da praça de Malula. Malula é um centro cristão, que para nós é sacro. Malula e Saídneia são duas regiões sacras para nós. Onde Jesus passou, nós desconfiamos. Onde São Paulo esteve, nós não podemos jamais pensar que frente al-Nusra entre lá e mate os cristãos de lá. Doutora Clodi, quando a senhora vê as imagens, as que a BBC divulgou, as outras anteriores, mostrando crianças tremendo, com sintomas claros de intoxicação por gás sarim, como é que a senhora entende aquilo? E eu queria saber mais, a senhora falou, Bachar Al-Assad não mataria o seu próprio povo, mas já matou centenas de milhares. Eu vou te dizer, então, quantos... Vamos lá. Com armas convencionais. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte. Nós temos uma grande desconfiança de mais de 300 crianças que estavam em Lataque, e estavam perdidas em Lataque, os pais perderam essas crianças, e foram encontradas dentro de um refrigerador com gelo. Passou na internet, de que essas mesmas crianças, são as mesmas crianças e as fotos que foram do gás sarim. Foram as mesmas fotos colocadas de um lado e do outro. Você tem a manipulação da mídia feita pela Al Jazeera, pela Al Arabia, por vários vídeos de TVs, que nós sabemos muito bem que passa pela internet. Eu me pergunto até por que que eles fazem o que fazem. Aquele homem que pegou e abriu o peito do outro e comeu o coração dele, que todo mundo viu na internet, por que que alguém faz um negócio desse? Faz porque eles cobram por cabeça, senhores. Essas pessoas são pagas, são mercenários pagos para matar o povo sírio, de uma forma atroz, para fazer com que a comunidade internacional interceda e venha e entre. Acontece que, por enquanto, o Pachar Lassa está defendendo o seu povo sírio. Professora, quanto a Puelda... Aliado com, sim, com a Hezbollah. Aliado com a Hezbollah. Eu não digo que a Hezbollah não tenha entrado para dar aliança ao povo sírio. Por que não? Professora, não tem anjo nessa guerra. Não acho que haja anjo nessa guerra. Agora, a Puel, ninguém acha que tem anjo. Ninguém está defendendo os redéus. Eu acho que o que tem nessa guerra é muito gás. Obviamente, tem sido extremamente... O que tem nessa guerra é muito gás e não é fã. Mas isso não santifica. A impressão que dá é que a senhora quase considera o ditador Assad como um santo. Primeiro, para mim, ele não é ditador. Para você, é ditador. É ditador porque não foi eleito. Eu não fui eleito. Ela dia-bizou o Bashar Assad. Não é de hoje. De 2003, quando ele não aceitou entrar na guerra contra o Iraque. O pai dele, em 91, entrou. E matou um monte de gente também. Quem? O pai dele. O pai dele matou 2 mil pessoas conforme relatório do Pentágono. Fala-se em 40 mil. Fala-se de 20 e de 40. E o relatório em inglês, eu te passo, Boris. Vou interromper uma vez mais. Quero agora mostrar para vocês o jornalista... Isso que é o caso de Rama que está se referindo. A gente volta já no assunto. O jornalista Roberto Godoy faz uma análise da família Assad. Vamos ver. O que se sabe a respeito dele é que ele é um presidente relutante. Ele não era o sucessor do pai, escolhido pelo pai, o Rafes, que é o sujeito que inventou esta Síria que conhecemos. O sucessor do pai era o filho mais velho, chamado Bacel, que foi preparado para ser o presidente. Sofreu um acidente de automóvel absolutamente rotineiro, idiota, e morreu. O outro filho, que é um militar, Maher, é considerado quase um sociopata. Cruel, violento. E é o pior tipo de sociopata, que é o sociopata competente. Ele tem um conhecimento do que faz. Ele é um militar, até onde se sabe, até considerado eficiente. O Bachar foi, então, escolhido como sucessor no momento em que ele, já tendo prestado o serviço militar, já médico, oftalmologista, passou pelo serviço militar e estava morando outra vez na Europa para fazer uma especialização em cirurgia, em microcirurgia. E aí teve que assumir o país. Ou seja, por todas essas informações, um homem educado na Europa, essa coisa toda, ele, com certeza, é um homem disposto à negociação. O que não é permitido pelo irmão, que tem o general Maher, que tem grande ascendência sobre ele. Bem, nós vamos continuar a discussão depois do nosso intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho e nós voltamos já. Então, até daqui a pouco. Nós estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite discute o conflito na Síria. E antes de retomar a discussão aqui no programa dessa noite, eu vou chamar aqui uma entrevista exclusiva que foi concedida à Rede Bandeirantes pelo embaixador do Egito no Brasil, Rossan Saki. Ele enfatizou muito que o país dele é contra uma intervenção militar na Síria. Nós esperamos que essa intervenção militar ou guerra não aconteça. Mas eu acho que se o Estados Unidos carrega um golpe, mas eu acho que se o Estados Unidos carrega um golpe como ele tem sido afastado, por um golpe como ele tem sido afastado, ou por qualquer outro poder de fora da Síria. Nós acreditamos que deve ter e deve ter uma solução política para o problema atual. O ex-presidente da Ígypto declarou que nós cortamos as relações com a Síria, Então, por isso, nós cortamos a nossa embasca. Mas isso não significa que nós estamos em favor da ação militar. O governo atual em Ígypto está oposto a qualquer intervenção militar potente na Síria. Vou passar a palavra direto para você, Vitor. Jânio, aqueles que duvidam desta denúncia, desse argumento dos Estados Unidos para atacarem a Síria, têm um bom precedente para alegar. Os Estados Unidos fizeram uma guerra no Iraque a partir de uma grande mentira. Como é que você avalia isso? Há uma diferença significativa entre os dois cenários. O presidente dos Estados Unidos, naquele momento no Iraque, era George W. Bush, política unilateral, belicista e um projeto de ampliação, essa era a agenda, da hegemonia norte-americana no Oriente Médio. Hoje, o presidente norte-americano, ele tem como prioridade terminar o seu mandato, mantendo a economia em recuperação. Ele tem como prioridade justificar o prêmio Nobel da Paz que ele ganhou. Ele quer entrar para a história como o homem que terminou a guerra do Iraque, como o homem que terminou a guerra do Afeganistão. Eu tenho a absoluta segurança que essa discussão sobre quem usou, quem foi o responsável, vai durar 1.358 anos. O que a minha análise, ao meu ponto de vista, é o seguinte, eu não tenho dúvidas que o Obama não queria entrar nessa guerra. Não é do interesse do governo americano, como não é do interesse de Israel. Embora haja as teorias conspiratórias, sempre do envolvimento de Israel, o que interessa a Israel? Estabilidade nas suas fronteiras? Israel fez acordo de paz com a Jordânia em 1995. Israel fez acordo de paz com o Egito em 1979. Olha que paradoxo, Mitre. A fronteira de Israel com a Síria é uma das mais, se não a mais, tranquila dos últimos tempos. Por quê? Porque a prioridade de Bachar Al-Assad não é, embora ele tenha a retórica anti-Israel, lutar contra o Estado judeu. A prioridade dele é ficar no poder. E ele sabe que uma guerra contra Israel colocaria em xeque a sua permanência do poder. Quando ele precisa provocar Israel, o que ele utilizava? O Hezbollah pelo Líbano, como nós vimos na guerra de 2006, na guerra do Líbano, em que Israel, portanto, retalhou contra o território libanês, contra o Hezbollah, que provocou e atacou Israel, a mando da Síria e do Irã, numa estratégia de desestabilizar a região. Havia uma convivência ali razoável, menos com relação ao Irã. Porque, por mais que Israel estivesse mais ou menos confortável com o Bachar Al-Assad no poder, o Irã ali do lado e o Hezbollah. Mas é muito estranha essa questão do Irã. Por que não é permitido ao Irã ter armas nucleares e é permitido ao Israel ter armas nucleares? Eu não entendo. Vocês sabem que se agora acontece um abalo sísmico, aquela região desaparece do mapa? Por um abalo sísmico. Simplesmente, e essa análise foi feita por um sírio, durante uma palestra que eu assisti em Damasco, quando a gente discutia a questão de, eu acho que um meteoro, que viria, não sei o quê, em 2011. Eu não lembro mais, mas era 2011, fevereiro de 2011, que eu estava na Síria, em Damasco, e eu assisti a essa palestra. Ele falou que é muito pior que aconteça um abalo sísmico, que pode destruir realmente toda a região, do que realmente acontecer de alguma coisa do céu descer sobre a terra. É verdade. Portanto, a minha preocupação são muito mais as armas químicas, as armas nucleares israelenses, do que as armas, as supostas e possíveis fabricações de armas nucleares iranianas. Bom, eu queria colocar, professora, que Israel é um país completamente atípico, porque não há, entre os 193 integrantes das Nações Unidas, nenhum país que tenha a sua existência ameaçada. Faz parte da política externa iraniana, está no papel, destruir a entidade sionista. Faz parte do resbolar, destruir Israel. Até pouco tempo atrás, Gamal Abdel Nasser, o presidente do Egito, falava em jogar os judeus ao mar. Ora, Israel vive uma situação atípica e, portanto, procura se defender. A doutrina militar israelense... Ela é tão atípica que ela não consegue conceber a ideia da construção de um Estado palestino do lado dela. É tão atípica que ela não tem fronteiras seguras e ela não tem na Constituição dela quais são os seus limites geográficos. Por quê? Porque ela não tem limites. É um país sem limites. Ele nunca aceitou nenhuma das condenações da ONU no Conselho de Segurança ou fora dele. Nós estamos ainda aguardando qualquer dia que Israel ainda aceite um Estado palestino, a volta dos refugiados, Jerusalém como capital da Palestina, entende? E a volta das fronteiras de 67. Por que que Israel se considera um país acima da lei? Por que que ele pode, ele pode sim ter armas nucleares? O Irã não pode. Ele pode sim fazer o ataque que ele quiser, cirúrgico à Síria, para atacar não sei o que é na Síria e ninguém. O Irã não teria assinado um tratado de não proliferação de armas nucleares, como o Brasil assinou? E eu me reservo o direito de não responder... Não assinou. Só estou falando em questões legais, eu acho que a questão não é legal. Eu quero dar uma... Mas eu só falo uma questão legal, perdão. Só uma, tá bom. Rapidinho, de resoluções da ONU, o grande problema dessa história, a tragédia a qual a professora faz referência, é que em novembro de 1947, as Nações Unidas aprovaram a resolução 181 da partilha da Palestina. Em maio de 48, cinco países árabes invadiram o Estado de Israel. Aí está a origem do conflito. Não é muito difícil entender por que Israel é um país que tem uma postura altamente defensiva, se na sua origem ele foi atacado, se na sua origem a resolução da ONU foi desrespeitada. Nós já estamos na terceira geração de israelenses. Há 60 e poucos anos Israel existe. Ele continua na origem dele com tanto medo assim? Não me parece, senhor. Ele me parece numa posição muito forte politicamente, muito forte militarmente. É como pelo menos ele vende para o mundo. Tanto que quando ele atacou a Síria, ele falou para o Obama, deixa que eu vá. Posso interromper? Pois não. Eu estava com a palavra. Boris, eu vou te devolver a palavra daqui a pouco, que eu vou te chamar ao comercial e antes dele, mostrar aqui uma entrevista do ex-embaixador do Brasil em Londres e também em Paris, Sérgio Amaral, que falou sobre essa crise na Síria. Bom, eu acho que os Estados Unidos estão com um dossiê, com um caso muito difícil. Eu acho que o Obama tem um caso muito difícil sobre a mesa. Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham tomado a sua decisão estratégica de fazer o que eles chamaram de pivot, mudar o seu eixo estratégico do Oriente Médio para a Ásia, que hoje é uma região que apresenta desafios muito maiores para os Estados Unidos, sobretudo por causa da China. Segundo, porque se os Estados Unidos intervierem, como parece que vão intervir, é possível que os Estados Unidos recebam de presente esse abacaxi que é resolver o problema da Síria. E depois, a cooperação em si é muito complicada, porque embora as armas sejam muito precisas, é quase impossível evitar que haja mortes de civis. Segundo, os Estados Unidos e outros países ocidentais poderão sofrer retaliações dos grupos mais radicais, de grupos terroristas que estão junto com a oposição na Síria. Terceiro ponto é que isso pode desestabilizar alguns países aliados ou próximos dos Estados Unidos no Oriente Médio, como é o caso da Turquia, da Jordânia, do Líbano. Depois ele tem um grande desafio, que é comprovar que as armas químicas que foram usadas, foram usadas pelo governo sírio. É possível que ele tente alguma coisa no Conselho de Segurança, é possível também que ele tente um apoio a mais do que o único que ele tem hoje, que é a França. Por outro lado, a não intervenção é também um problema para os Estados Unidos, porque o Obama havia fixado uma linha vermelha que, se a Síria ultrapassasse, levaria a uma intervenção dos Estados Unidos. Portanto, existe um risco de descrédito da grande potência militar, que são os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, é difícil para os Estados Unidos ignorarem a questão humanitária, assim como os europeus também, que é o tema que mobiliza mais a opinião pública mundial. Eu acho que atacar a Síria não resolve, porque só se atacar o Palácio do Governo e matar o presidente não é interesse dos Estados Unidos. Eu acho que Obama é um presidente relutante, fraquíssimo, está relutando, está rezando no banheiro, esperando que não aconteça, que o Congresso gongue, que o Congresso não aprove, porque aí ele se desobriga dessa questão da linha vermelha. Mas eu queria deixar uma pergunta para vocês dois. Nós estamos de acordo, embora não estejamos de acordo nas origens do conflito, que há um conflito e há uma questão humanitária gravíssima. alguma ideia dos senhores de como isso pode ser resolvido? Eu tenho, senhor. Não responda agora. A senhora vai responder depois do comercial. Então a gente volta já já, em dois minutinhos. Até já. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite discute o conflito na Síria. O Boris deixou uma pergunta no segmento anterior. A pergunta é simples, como tentar resolver esse conflito que envolve uma situação humanitária gravíssima? Bem, na minha opinião, enquanto a gente não colocar o dedo na ferida, a gente não vai estar resolvendo o problema. O problema na Síria não é um conflito humanitário feito pelo governo. O problema na Síria está. A Síria está situada hoje sobre um depósito de gás que passa pelo litoral do norte da Síria, passa pelo Líbano, passa por Israel e Gaza, lhe contorna o Egito e vai até a Líbia. Temos também a costa do Chip e, se não me engano, existem também sinais de gás já na Grécia. Outra coisa, a bacia que tem entre o Qatar e o Irã, esta bacia dividida pelos dois é que gerou o conflito. O que acontece é, por onde vai passar o gás eduto? E por onde vai ser a saída? Se a saída vai ser Israel, se a saída vai ser a Síria ou se a saída vai ser a Turquia? Se vai ser o projeto Nabuco americano, que já está fabricando 3.900 quilômetros de gás eduto pela Turquia, ou se é o do Gazprom, que é o russo, que este já está com o projeto norte já em funcionamento, que é fazer o projeto sul, com extensões para o Paquistão e indo para a Eurásia, para o sentido de lá. Parece que, neste momento, a Rússia está com mais cartas na manga do que está realmente os Estados Unidos, porque ela conseguiu fechar vários pacotes de atendimento do gás e a passagem do gás é que está em jogo hoje, senhores. Mais do que isso, enquanto a Arábia Saudita não tirar a mão e parar de pagar os rebeldes, que ela chama de rebeldes e que, na verdade, é frente ao Nusra, que mata e estupra mulheres dentro da Síria, a sangria na Síria não vai parar. Eu acho que a solução necessária para se evitar o prosseguimento dessa catástrofe é uma solução política, um acordo entre as partes envolvidas e que não continue num roteiro antigo do Oriente Médio. É possível, Jani? É possível esse acordo? Então, Boris, ele é muito difícil, mas uma pré-condição é que não haja mais os famosos táticas diversionistas. O problema não é só a questão do gás, é também a questão do gás. O problema não é o conflito israelo-palestino, como se falou durante muito tempo, como epicentro do mundo árabe. O grande problema é também, ou essas questões são também importantes, mas é fundamental, e isso talvez tenha faltado na última análise, é focar nos problemas estruturais da sociedade síria e das sociedades árabes. construção de sociedade civil, construção de economias competitivas, construção de projetos que levem essas nações a projetos democráticos. Democracia não se constrói da noite para o dia. Democracia é um processo. Concordo. E, portanto, eu acho também que nós, aqui no Ocidente, não devemos esperar que esses países que, nas últimas décadas ou séculos, tiveram regimes ditatoriais... Autoritados. Vamos pegar o mundo árabe. Império Otomano, séculos. Depois, séculos de dominação colonial europeia. Depois, décadas de ditaduras apoiadas pelas potências bipolares da Guerra Fria. Esses modelos se esgotaram. O que nós estamos vendo é um parto com um preço altíssimo em vidas, mas que as sociedades árabes estão querendo se adequar aos padrões do século XXI. Um século XXI marcado por urbanização, revolução tecnológica, consumo. O século XXI começou em 1978, com Deng Xiaoping implantando as reformas na China. E esse mundo árabe, projetos políticos, não religiosos, não culturais, ninguém vai colocar em xeque a capacidade empreendedora do mundo árabe, mas o mundo árabe se manteve nas últimas décadas uma fortaleza de conservadorismo, de resistência a mudanças. E é isso que precisa ser mudado. Perfeito. Eu concordo. Eu acho que essa perspectiva que você levanta é perfeita. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pé no chão. O que pode acontecer no Líbano, na Síria, doutora, se ocorrer que os rebeldes acabem assumindo o poder? Quem vai estar no poder se os rebeldes assumirem? Em nome de quem? Não me diga que a Al-Qaeda e os Estados Unidos estarão unidos. Isso não é possível. O que nós vamos fazer, Mitra, uma pequena análise rápida para vocês. Eu gostaria que vocês me ajudassem e pensassem junto comigo. Você tem um grupo que vocês maldizem, que é o Hezbollah, e um país que vocês maldizem, que é o Irã, mas na verdade eles são chiítas. E você tem os grupos sunitas que são nada mais, nada menos do que os ditadores que estão sentados sobre o dinheiro do Golfo e já estão há mais de um século sugando as riquezas daqueles países. Estes, sim, são ditatoriais. E os sunitas assumiriam o poder? Veja só, se esses sunitas assumissem o poder... Eles são 75% da Síria, é bom lembrar. 65. 65. 65, porque você tem 35% de diversos. É, de diversos, incluindo os curdos, que tem dentro deles alguns sunitas. O que você vai ver lá, na verdade, é a volta de um mirado islâmico, um califado islâmico antigo e a Síria não vai aceitar. O tecido social síria não aceita isso, rejeita isso. Se de fato o Ocidente quer que de repente nós vamos sair, fazer uma migração em massa dos cristãos e uma imigração em massa desse grupo social sírio, que é homogêneo no sentido de gostar da Síria e de conviver com a Síria, apesar de tudo que o Ocidente possa ver da Síria, a Síria era um país lindo e eu convido todos a visitá-lo, maravilhoso. E todas as pessoas que foram se encantaram com a Síria. Jaime, não deixe de ir. Olha... Vá. Mas o que eu quero só completar... Eu só vou pedir para a senhora, presta, porque nós estamos já além do tempo... A diferença entre os tiítas e os sunitas, quando você vê o grupo Hezbollah, em nenhum momento ele faz uma tragédia e abre a barriga de uma mulher e tira um filho. Quando você vê como foi pago pela Arábia Saudita para você instigar os salafistas e os jihadistas dentro da Síria e como eles conduziram a questão da guerra, duas jihadis diferentes, uma jihad limpa e outra uma jihad suja, eu fico com a limpa, que é do Hezbollah e do Irak. Olha, nós não vamos ter as considerações finais hoje, mas eu estou vendo pela cara do Jaime ali que você quer falar. Agora, por favor, Jaime, nós estamos além do tempo do programa. A palavra para você. Com objetividade jornalística, Panúcio. Em hipótese nenhuma, nós podemos equalizar o Hezbollah a uma organização humanitária. O Hezbollah é responsável por atentados terroristas, o Hezbollah defende a destruição do Estado de Israel e o Hezbollah desestabiliza a política libanesa. Não é um fator de estabilização no Oriente Médio, ao contrário, é um fator de desestabilização. E o Hezbollah joga contra a democratização, o avanço da sociedade civil naquela região, com o apoio do Irã e com o apoio de Bachar Al-Assad. Bom, como vocês viram, sobrou assunto. O mundo já discute isso há milhares de anos, não seria agora que a gente ia resolver essa crise. Não, não é fazer o outro programa. Exatamente. Então, infelizmente, o Canal Livre de hoje terminou, ficamos por aqui. E agradecemos muito a presença da psicanalista e escritora Claude Fádio Rajar, dos jornalistas Jaime Spitikowski, Fernando Mitri e Boris Kazoi, que estiveram comigo aqui na bancada hoje. Uma ótima semana para você. A gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri